Todo o Brasil, junto com ele, toda essa nação Conta com ele, torce por ele, levantando a mão Todo o Brasil, junto com ele, toda essa nação Conta com ele, torce por ele, levantando a mão Todo o Brasil, junto com ele, toda essa nação Conta com ele, torce por ele, levantando a mão Todo o Brasil, junto com ele, toda essa nação Conta com ele, toda essa nação